Então, meus parabéns. Ai, Dona Idalena, o Inácio, agora... Toda noite. Ai, estamos recuperando o tempo perdido. Quando eu disser que estou grávida, ele não vai ter a menor dúvida de quem é o pai. Quem não tem dúvida sobre isso há muito tempo é você, não é? Não, claro que não. Nem a senhora, não é? Eu? O Josinho da Idalena diz. Isso, o Inácio, claro. Não vai ser ele que vai me ajudar a criar, dar o nome, carinho. Pois então, o resto não tem a menor importância, tem, Dona Idalena? Brancamente. Ai, filho do Inácio. Logo todos saberão da chegada do mais jovem sobral da dinastia. Dentro de uma semana, no máximo, dou a notícia. Todo mundo tem aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente a colheita promete ser boa, meu pai. Nossos esforços não foram em vão, meu filho. É a Ouro Verde retomando o lugar que sempre foi seu por direito. É uma das fazendas mais produtivas do império. Agora que conseguiu o que queria, pode delegar muitas tarefas, Henrique. O Abelardo e o Inácio podem administrar a fazenda tranquilamente. Claro, aprendemos muito com o senhor. Ah, e eu vou renunciar ao prazer de ser um plantador de sucesso novamente? Ah, Alice, minha querida, não se junta a nós? Claro, eu estou tão feliz, tão emocionada. O que foi agora, Alice? Eu... Inácio, agora eu tenho certeza. Eu já desconfiava alguns dias, mas... Agora eu sei que é verdade. Eu estou grávida. Grávida? Você vai ser pai, meu amor. Esse neto confirma os dias afortunados para a nossa família. Não é mesmo, meu amor? Tem mesmo certeza, Alice? Agora não resta mais a menor dúvida. Eu e o Inácio estamos esperando um filho. O herdeiro do sangue nobre da casa dos Sobral. Finalmente. O meu amor é o seu filho. É... É...